Salve, rapaziada do nosso canal, meu nome é Ido, para mais um grande vídeo, semifinal aí do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Ipiranga, o Ipiranga doeu o primeiro jogo por 2x1, e o Grêmio agora precisa revertar essa vantagem aí para chegar à final. Cristaldo no banco, né, eu não entendi um pouco a escalação do Renato, mas ele colocou ferreirinha, o cara para agredir mais o sistema defensivo do Ipiranga e buscar mais um gol. Então vamos acompanhar esse grande jogo, Grêmio, muito forte na arena do Grêmio, mais de 40 mil pessoas, tá linda a arena do Grêmio, então vamos acompanhar esse grande jogo aqui para vocês, então se inscrevam no canal, gente, vamos lá para a gente, rapaziada, a gente aí, porque ajuda a gente, vocês curtindo, já ajuda bastante, que recomenda para outras pessoas. Vamos aí para o jogo, rapaziada. Chegou o verão, eu vou bagunçar tu não, de Nike no Pan, Big Croc no Bonan. Olha, tá sendo aceito, um gol, um gol, um gol, um gol, um gol. Que isso, cara? Esse é o correio, os joleiros, deu uma requebrada ali, não vê? Olha lá. Olha aí, que rodoleirão. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Caramba, ele estava com um espaço para o lado da Grêmio, olha aí. Um momento, com espaço, com liberdade. Olha aí. Olha aí, ele estava no espaço, olha aí. Olha aí. Aí, a bola, a bola, hein, Jorge? Nossa! Putz! Putz! Nossa, cara, mano, que jogada essa, mano. Nossa, cara, mano, que jogada essa bola, assim, mano. O goleiro tá dando sorte, que eu sei o que, nossa, cara, isso. Ih, que a bola, assim, vai se bater, hein, mano? Ah, meu amigo! Que tiro, maço, velho! Desviou, mano. Só foi o panácio, viu? Caramba, você fala isso, mano. Quinze, segundo tempo. E tem o cruzamento do gol! Pô, o goleiro não pode sair assim, não, mano. Pô, o céu, mal, hein? Não pode sair assim, não. Tá seando? Tá seando. O amado, o Renato Gaúcho. Ele tava persistindo bastante, tá seando. É, meu, tava nem um papo. O grande jogo e ele tava arriscando bastante. Gol do Grêmio, hein? Tá bom, não, tá bom, não. Ih, ele é de centro amante, mano. Ih! Ih, o Suárez chegou. Ah, nada, mano. Ah, Suárez, mano. Eu tô ficando nervoso também, mano. Tá cuidando de mim. Pô, o gol que ele perdeu, mano. Na frente do goleiro, ele bateu fraquinho desse jeito. Vai pegando, hein? Reinaldo, a pressão vai ser gigante. Não chega a notação do E Suárez. Agora sim, tá seando. Talvez ser o Suárez. Ajeitou o batalho. Coloço! O Suárez finalizou 10, né? Você é louco? Aí! Ah, não é possível! Ah, meu Deus! É a frente do gol, mano. Que impressão, Ricardinho. Oi, ó. Coloço! Aí, ó. Lucoló besides. de cabeça esse maluco sai do São Paulo pra jogar com aquele alantrago tá tirando essa pata que cruzamento do Reinaldo na medida ele erra 30 ele acerta um e sai um gol quando ele acerta e a mídia põe lá em cima acabou acabou rapazada pênaltis, pênaltis, pênaltis fim de jogo na arena do Grêmio Grêmio 2 de virada Piranga 1 com gols de Tassiano e Bruno Alves o Grêmio virou a partida segundo tempo muito bom do Grêmio o Grêmio tendo mais tranquilidade na hora de finalizar consertou a questão de ter um pouco de se equivocar um pouco na hora das finalizações então o Grêmio fez um bom segundo tempo jogo bom no geral criou muitas oportunidades é um time que cria muito se eu não me engano 28 oportunidades o Grêmio aí 28 chutes ao gol e no segundo tempo consertou isso então eu acho que o Grêmio aí fez um grande jogo no geral agora vai pros pênaltis valendo vaga aí pra final aí do Campeonato Gaúcho e o Grêmio fez só parte reverteu o resultado já tinha perdido pro 2x1 o jogo de ida e no jogo de volta agora fez 2x1 destaques aí Tassiano muito bem pra mim o melhor em campo junto com o Bruno Alves fazendo um grande jogo Tassiano chegando bem a frente desarmando e também dando opções ali no meio de campo e o Grêmio aí faz um bom jogo aí finaliza muito muitas teve muitas finalizações e agora vai pros pênaltis aí vamos ver o que vai dar aí o Grêmio aí é rumo aí a final do Campeonato Gaúcho vamos acompanhar aí os pênaltis beleza? vai começar a melhor a melhor de 5 aí Reinaldo abrir aí a comunidade não vai errar não não vai errar ele impossível o Reinaldo errar um pênalti pelo amor de Deus é impossível é impossível o melhor jogador de pênalti da América do Sul Reinaldo apesar que ele chega muito na linha de fundo ele erra 29 cruzamentos acerta um e do um que ele acerta ele é exaltado na mídia né como um bom lateral é um lateral razoável gente pelo amor de Deus começou a melhor de 5 bateu o Reinaldo bateu o pé sabia mano eu sabia eu sabia quem bate é o GD Wilson GD Wilson a perninha dele de canário nossa mano que isso as duas não foi mal as duas não foi mal é que vai até lá atrás a torcida vai com o Cristal na segunda cobrança do Grêmio Cristal que mal não grafite não grafite grafite jogador rapaziada em São Paulo o Cristal não fez vamos ver o bateu bem o Sorof 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 não erra não não erra não erra não não vai erra não olha o Renato Pio Alonso que é carregado com o Menapadro mas sempre tem um batidinho olha lá no cantinho ó fez mano meu pai mano isso daí foi para o bichichar para ele ele arriscou muito ele tinha feito vem para a cobrança bateu é é goleirão filho Adriel filhão o pai dele ser ó é bem bom você já acabou ele está zicando os caras zicando mesmo não é o São Paulo mesmo todos os caras que ele fala que vai fazer erram se o Diego Souza vai fazer o Greg está na final do Gaúcho isso aí é o cara é o cara não erra não não erra não ele erra sim não erra não se ele fazer o juiz vai chamar a atenção do Caíque se ele fazer ele naga não vai errar não vai errar não vai errar não vai errar nunca que erra o Diego Souza caramba mata novo filho meu Deus meu Deus eu falei eu falei que ele se criava eu não sei aí puta eu estou se cansando escala demais meu Deus eu falei que ele era eu não sabia que ele era puta agora o Adrião tem que pegar para o Diego ir para a final se a Adrião pegar goleiro 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 ele vai furar a bola goleiro vai para a goleiro ele vai furar a bola lá na casa cai que fez o gol aí não tem era se o cara não consegue cantar paulado agora não vai para o seu treinado esse aí não erra não sem brincadeira gente esse aí sempre o cara que faz o gol não tem como normal com o saqueiro Bruno Alves partiu uma vez foi mal o goleiro foi mal estou mal rapaziada é que o Premier também ele priva muito olha lá ele priva muito a torcida do Guia poderia aumentar o volume da torcida a transmissão Ronald lentamente bateu gol é errou Gustavinho vem para a bola bateu é do Grêmio conversa do Ipiranga Ipiranga contra Ipiranga não adiantou nada Grêmio na final do Gaúcho Grêmio vence os pênaltis parabéns aí ao pessoal do Sul a vocês que nos acompanham Grêmio na final 5x4 do Grêmio Adriel pega o pênalti e classifica o Grêmio para a final do Gauchão agora vai esperar entre Inter e Caxias amanhã Grêmio na final então pessoal o Grêmio vence aí bastante ajuda a gente rapaziada vamos chegar a 50 mil esse ano vamos ajudar a Irmandade do Colôr com notícias diárias do São Paulo ajuda a Grêmio também na questão aí da rede social dele aí também pessoal no canal dele também de música ajude uma da gente com o Orquim PIX porque é valor pessoal 2 reais 10 já ajuda muita gente e dá moral para a mídia alternativa e o Grêmio mereceu aí a classificação porque jogou bem mas falta um pouco caprichar um pouco na finalização então é isso Grêmio na final e o Montal aí na final um bom tipo o Grêmio finaliza muito tecnicamente é muito bom e o Grêmio mereceu aí essa virada essa classificação na final do Campeonato Gaúcho beleza? Grêmio na final Grêmio 2 Ipiranga 1 uns pênaltis 5x4 para o Grêmio valeu tamo junto a gente se inscreva no canal dê like e participe ajuda o melhor de estributor e tamo junto valeu rapaziada